Tá piscando, tá filmando e vamos acelerar então Galera, Ricardo Rodrigues aqui da Carmen Sports novamente Mais um vídeo aqui, hoje nesse vídeo Uma dica pra pessoal da corrida mesmo Da corrida e do pessoal do triato Que tem a parte da corrida também Mas antes de mostrar pra vocês esses produtos aqui Galera, deixa aquele joinha Opa, tá caindo aqui os negócios aqui Deixa aquele joinha no vídeo Se inscreve no canal, é de graça Então não tem perigo, só se inscrever ali Deixa um joinha, pode comentar no vídeo também Não tem problema, pode deixar dica Aceitamos, todas as dicas são bem-vindas, beleza? Galera, então vou mostrar pra vocês aqui Cinto, porta, numeral, beleza? Trouxe aqui algumas opções da Profile Da Compras Sport Agora meu cameraman vai mostrar um pouquinho De perto cada um aqui, ó Todos esses tecidos aqui são bem confortáveis Não tem aquele perigo de você colocar o... Vou até colocar um aqui pra vocês verem Aqui, ó Então não tem perigo de ele ficar descendo Então se você deixar bem ajustado pra você Na sua cintura, no quadril ali Pode correr tranquilo que não vai ficar descendo Você não vai ter que ficar pegando e levantando Que não tem perigo, beleza? Esse da Profile Design aqui, super recomendo mesmo É um produto de altíssima qualidade Não só ele, mas como da Profile também Esse daqui, a cabis... Esse aqui também, ó Tem os porta-gés aqui também Ele é um tecido um pouco mais elastante da Profile Então ele é um pouco mais... Mais aveludado, por assim dizer, né? E o sistema é o mesmo de trava Então não tem segredo São bem simples de usar Então não se preocupe Você vai ficar se batendo pra colocar Não vai ficar caindo ali também Vai voltar correndo Ele vai estar descendo Então basta ajustar bem ele aqui Que ele vai ficar bem firme no corpo ali E não vai te atrapalhar em nada Esse aqui também já tem os porta-gés como eu falei Então se você quiser levar 6 gés, 9 gés Vai caber já E tem na cor branca e na cor preta Beleza? Galera, todas esses porta-números aqui E outras opções você encontra no nosso site Beleza? Que vai estar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Então pode acessar ali Pode colocar lá na barrinha Cinto porta-números Compreze Profile de usar Que vai aparecer as opções de porta-números Beleza? Pode mandar mensagem no nosso WhatsApp Ou aqui, ou aqui Pode mandar mensagem ali Que eu mesmo vou estar te atendendo ali Ó, Ricardo, preciso saber mais informações Ah, eu vou fazer tal prova Que tem uma dica Pode mandar Pode tirar todas as suas dúvidas Ou pode vir na nossa loja Que é aqui em Curitiba Na rua Desmargador Veste Fala em número 2063, beleza? De segunda a sexta Das 9h às 19h E ao sábado das 9h às 13h, beleza? Espero vocês Tchau Tchau